Trazer agora detalhes aí porque a Secretaria Nacional do Consumidor criou um canal para receber denúncias de ligações abusivas de telemáquina. Ah, eu quero falar disso. Meu telefone não para nem na hora do programa. Vocês têm noção. O serviço completou 60 dias de funcionamento e já recebeu milhares de registros. Cris Otaviano, clica pra mim. Olha, Rafinha, está aí agora o resultado em números do que a gente tem uma percepção em relação à conversa com os colegas, com as pessoas com quem a gente convive, a respeito dessa perturbação que muitas vezes é feita pelos serviços de telemarketing. Muitas vezes não são serviços que foram solicitados, abordagens em horários inadequados, fora do horário comercial, nos fins de semana. E está aí agora o resultado dos primeiros 60 dias de reclamações. Ou seja, foram 20.300 reclamações de pessoas que, por não aguentar mais, entraram ali na internet e ativamente fizeram ali uma denúncia a respeito do que vem incomodando. Esse serviço foi lançado pelo Ministério da Justiça, passou a funcionar no dia 20 de julho e a compilação de dados vem agora até o dia 20 de setembro. Então, a gente tem aí uma média diária de 356 reclamações. Essas denúncias são feitas no país inteiro. O maior ranking de reclamações vem do estado de Minas Gerais, mas todas as regiões tiveram um número bem grande de reclamações, viu, Rafa? Para quem quiser conhecer um pouquinho melhor a respeito das estatísticas desses primeiros dois meses aí de compilação de denúncias, a lista das 10 empresas mais reclamadas está lá no site desse programa de denúncias de telemarketing. E você também pode fazer a sua denúncia. O endereço do site é telemarketing.mj, que é ministériodajustiça.gov.br. Vai aparecer o lettering aí, a letrinha aí na sua tela desse site para que você também possa fazer a sua denúncia. Ao fazer a denúncia, o que você precisa? Você precisa do número que te ligou, o horário em que foi feita essa ligação e se essa empresa, ela era uma empresa conhecida por você ou não e se você já chegou a dar autorização para que essa empresa faça contato com você. Sabe, Rafa, que do levantamento, 92% dessas mais de 20 mil pessoas que reclamaram não tinham nenhum tipo de relação com essa empresa que está aí, de alguma maneira, fazendo esse assédio através do telefone celular dessas pessoas. E 99% dessas pessoas não tinham dado autorização para receber esse tipo de ligação. Então, se você também está sendo incomodado, é importante que você faça lá a denúncia, porque essas denúncias não servem apenas de estatística, que vão servir para isso tudo, não. Os PROCONs regionais vão atuar ativamente em cima dessas denúncias para correr aí com processos administrativos, acionar essas empresas e, quem sabe, até emitir algum tipo de sanção para mudar o comportamento do tipo de abordagem que essas empresas estão fazendo. Que elas entrem em contato, sim, com possíveis clientes, que elas entrem em contato com atuais clientes, mas que haja autorização expressa da gente para que essas empresas façam isso e que não seja de maneira inoportuna, como está acontecendo, como a gente percebe aí já nos números nesses primeiros dois meses de funcionamento desse canal de denúncias, Rafa. Obrigado, viu, Cris? Olha, gente, está aí, ó, 21 mil registros em dois meses de funcionamento. Aí, meu senhor, minha senhora, eu falei aqui, eu comentei nos bastidores, eu falei, caramba, meu telefone não para de tocar. Aí, os traíram aqui, né? Os traíram. Ah, só pagar a conta que para de ligar, né? Isso não. As contas estão bem. Então, em dia, o problema é que tem gente que fica ligando. Ah, não, porque tem uma internet nova. Não, é porque você conhece esse cartão de crédito, X, esse cartão de crédito. Eu não quero cartão de crédito. Para de me ligar. Chega de me ligar. Então, gente, ó, está aí um canal ligado lá na tela, Agência Nacional de Telecomunicações. Você pode denunciar esse tipo de chamada abusiva. Ninguém aguenta mais em apenas dois meses 21 mil denúncias. Pessoal reclamando muito. Está aí, ó, telemarketing.mj.gov.br. Ah, vamos ajudar, vamos colaborar e vamos reclamar muito que chega de ligação assim que fica atrapalhando o nosso dia. Não é verdade?